Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que estejam todas e todos bem. E na aula de hoje, então, a gente vai dar prosseguimento ao nosso assunto de partículas e simulações, né, e animações que elas não são manuais no Blender. E agora a gente vai tratar do assunto da simulação de tecidos. A gente vai ver os princípios para a gente fazer a animação de tecidos, né, o que a gente precisa, algumas configurações que a gente pode utilizar, né. Então a gente vai ver como configurar e tratar os objetos de colisão, fazer o uso de campos de força, as propriedades dos tecidos e como a gente pode fazer também o uso com personagens, porque isso aqui vai exigir um pouco de configuração para que a gente faça um melhor uso dessa ferramenta. E como vocês vão perceber, né, toda parte de simulação, ela exige muita tentativa e erro. Então dificilmente vocês vão abrir o Blender e fazer alguns cliques e já vai estar tudo pronto, né. Tanto que se vocês verificarem, por exemplo, a lista de créditos de um filme de estúdio grande, como uma Pixar ou DreamWorks da vida, vocês vão perceber que existe uma relação muito grande de pessoas que trabalham apenas na área de simulação em partículas, porque esses departamentos ficam responsáveis por fazer todos esses testes, todas essas aplicações de configurações para até obter um bom resultado, né, porque não é algo simples, né, de se aplicar da primeira vez. Pode até não ser difícil da gente configurar, mas vocês vão perceber que isso exige muito tempo de processamento. Então às vezes vocês ajustam uma pequena coisa e esperam, sei lá, vários minutos para ver se deu certo, né. É análogo ao tempo que a gente gasta para fazer renderizações e ver se deu certo, né. Então a gente vai tratar daqui a pouco de como aplicar isso aqui num personagem. Eu já tenho aqui um pronto para vocês e eu vou demonstrar como fazer isso aqui. Mas primeiro a gente vai então começar com uma cena vazia do Blender. Eu estou aqui com a versão 2.92, que é a versão mais recente. Isso é importante porque o Blender teve uma reconfiguração dos algoritmos de simulação de tecidos. Nas versões anteriores ele tinha até uma interface um pouco mais simples, mas ele era menos previsível o resultado. Então aqui nessas versões mais recentes a gente vai ter um modelo de simulação que ele é mais preciso. Então eu vou apagar aqui o cubo original e eu vou fazer uma bandeira com o mastro para a gente testar aqui o básico do funcionamento da simulação. Então para ter um mastro eu vou primeiro criar a malha desse mastro. Eu vou criar aqui um cilindro. Eu vou fazer com que o raio dele tenha, por exemplo, um centímetro. Quero que ele tenha dois metros mesmo. E está certo. Já vou considerar ok esse mastro. Eu vou pressionar G e trazê-lo para cima segurando o Ctrl aqui, porque daí eu consigo fazer com que ele fique com a base aqui no centro da minha cena 3D. E eu vou colocar o meu ponto pivô aqui embaixo, onde está o cursor 3D. Porque se eu pressionar R aqui, ele vai girar no centro. Eu quero que ele gire aqui na base. Então eu vou lá em objeto, vou definir a origem no cursor 3D. Agora se eu pressionar R duas vezes aqui, a gente gira esse mastro lá embaixo. Agora eu vou inclusive salvar isso aqui então, vou chamar isso aqui de bandeira. Eu vou importar o que vai ser o meu tecido. Eu posso criar simplesmente uma malha, um plano, mas eu vou importar já com imagem. Caso vocês não se lembrem, nós temos um add-on que a gente precisa ativar para facilitar o processo. Se eu for lá em editar preferências e pesquisar aqui por images, nós temos um add-on chamado importar-exportar, import images as planes. Ou seja, ele permite importar uma imagem diretamente como um plano. Basta habilitar ele aqui. E agora eu venho lá em importar, no menu file import, lá embaixo a gente tem aqui images as planes. Que agora eu vou importar, por exemplo, aqui uma bandeira que eu não vou nem configurar nada aqui. Eu já vou manter essas propriedades aqui, mas vocês podem ajustar, por exemplo, uma imagem que ela não responde à luz, por exemplo. Isso aqui é útil para 2D digital, em que a gente importa um cenário, por exemplo. Mas eu vou manter isso aqui. Eu vou só confirmar. E nós temos agora essa bandeira carregada. Se eu vier aqui para o modo de material, a gente já vai ver como ela funciona. E eu vou trazê-la para cá, aqui para cima. Eu vou posicioná-la aqui perto do mastro. E eu preciso de um jeito para uni-la a esse mastro. E o jeito mais simples que eu tenho é fazê-la filha dele. Então, eu seleciono a bandeira. Eu vou renomeá-la aqui, pressionando F2, né? E renomear isso aqui para bandeira. E esse objeto aqui para mastro. Agora, então, eu seleciono a bandeira, pressiono Shift e seleciono o mastro, Ctrl P e faço com que ela seja filha do mastro. Porque agora, olha só, se eu seleciono o mastro e pressiono G para mover, R para girar, a bandeira vai seguir junto. Acontece que isso aqui, embora funcione para os objetos parados, a gente agora vai precisar criar aqui uma simulação. Então, eu venho aqui para a aba de Física e vou só clicar em Cloth para ver o que acontece. Eu habilito, então, a simulação de tecidos e vou pressionar Espaço para fazer o Play. O que acontece é que essa bandeira cai e ela cai porque essa simulação está levando em consideração a ação da gravidade e aqui a gente tem um ambiente que não tem chão, não tem vento, não tem ar, não tem nada para oferecer uma resistência para ela. Então, por isso ela não vai funcionar corretamente aqui. A gente precisa, então, fazer algumas coisas para ela se comportar melhor. E a primeira dessas coisas é tentar fixar realmente essa bandeira aqui, porque essa relação de parentesco não está funcionando. Pelo menos ela não está funcionando como a gente esperava. Ela existe, só que ela não afeta a simulação. E para que ela afete a simulação? Então, a gente precisa definir alguns vértices como sendo fixos. E, então, para fazer isso, a gente vai entrar aqui no Edit Mode e a gente vai marcar alguns vértices que vão ser os que estão fixos no mastro. A gente pode selecionar esses vértices. E a gente vai criar aqui na aba Object Data um grupo de vértices, porque eu posso renomeá-lo para parte fixa. E vou atribuir esses vértices aqui que estão selecionados ao grupo parte fixa. E agora, a gente vem aqui para... volta aqui para o modo de simulação. E a gente vai navegar aqui, arrastar aqui para baixo. Lá para a seção Shape, a gente vai ter esse campo aqui que se chama Pin Group. Ou seja, é o grupo que marca o que está fixo. E esse grupo de vértices é aquele que a gente chamou de parte fixa. Se eu pressionar Play agora, a gente também não vai ter um funcionamento legal. E isso aqui acontece porque a gente não tem geometria suficiente. Olha só, a gente só tem quatro vértices aqui. E essa simulação, ela não vai ficar legal com quatro vértices. Se eu selecionar tudo e clicar em Subdividir, eu vou ter que voltar aqui para a minha parte fixa. Eu vou remover tudo e atribuir novamente. Porque, olha só, se eu entrar aqui no modo de Weight Painting e olhar na visão fixa, a gente vai ver, olha só aqui, essa gradação de peso, ela está muito suave. A gente vai precisar, então, selecionar tudo e remover. E agora eu vou atribuir de novo só para esses dois vértices aqui, o grupo parte fixa. A gente já vê que isso aqui está funcionando. E agora eu vou entrar lá no Object Mode de novo e vou pressionar Play. Ele está quase querendo funcionar um pouquinho melhor, mas ele ainda está meio ruim. A gente pode agora tentar mudar aqui, nessa seção aqui, que ela controla as propriedades básicas do tecido. A gente tem aqui o modelo de dobra, ele está angular. Vamos colocar o linear para ver o que acontece. Olha só, ele já começa a funcionar um pouquinho melhor. E isso aqui, então, a gente pode ver que esses dois vértices aqui estão presos. E esses aqui, olha, eles descem e eles meio que param em um determinado momento porque eles estão respeitando aqui as propriedades de stiffness, que é a dureza, né? Ou que é a rigidez, que ele tem aqui uma propriedade de umas forças em que ele vai tentar manter a forma original. Então, se a gente mexer nessas propriedades aqui, por exemplo, eu vou zerar isso aqui. Olha só, isso aqui já começa a afetar as propriedades. Então, eu vou tentar mexer nesses valores aqui, olha só. E quando eu afeto esses valores aqui de stiffness ou de dureza, a gente já vê que mesmo com poucos vértices, essa bandeira já começa a se comportar de uma maneira mais próxima a um tecido, né? Mas eu vou redefinir esses valores porque a gente vai perceber também que esses valores, eles também vão dialogar com o número de vértices que nós temos na malha. Então, eu vou pressionar Ctrl Z algumas vezes aqui, manter esses valores originais. E vou entrar aqui no Edit Mode porque a gente ainda tem muito poucos vértices. Eu vou selecionar tudo com A, eu vou clicar em subdivide e vou colocar, por exemplo, 10. Aqui a gente já começa a ter um número de vértices mais apropriado, porque isso aqui vai ser o que a simulação vai utilizar como informação para fazer as dobras. Então, se eu fizer umas dobras, uns cortes muito estranhos, esse tecido também vai dobrar de uma maneira estranha. Se eu fizer só cortes paralelos, por exemplo, então eu posso tentar excluir alguns vértices aqui, eu vou dissolver esses vértices e esses aqui também, e vou, via Ctrl R, só fazer as dobras aqui na vertical, por exemplo. Se eu fizer isso aqui e vou atribuir de novo o grupo de vértices para cá, vocês vão perceber que, embora eu tenha bastante divisões aqui na horizontal, eu não tenho na vertical e o comportamento vai ser diferente. Então, a gente tem aqui algumas coisas que a gente vai precisar levar em consideração. Então, eu vou vir aqui e vou fazer subdivisões aqui na horizontal também. E agora, novamente, eu vou precisar corrigir esses vértices grupos. Eu estou precisando corrigir isso aqui várias vezes, só porque eu estou fazendo subdivisões. Idealmente, a gente faz a subdivisão primeiro, define a forma e depois a gente atribui os grupos de vértices. E olha só, agora então, essa bandeira já está começando a se comportar de uma maneira mais apropriada. Acontece que a gente já percebe que ela está atravessando aqui o mastro. A gente pode fazer algumas coisas para isso aqui melhorar. Primeiro, antes da gente mexer com a questão do mastro, a gente vai ver que ainda temos subdivisões insuficientes aqui. A gente pode tentar melhorar esse visual aqui colocando o Shade Smooth, mas ele ainda não fica legal. A gente pode, chegando aqui na seção de modificadores, a gente vai perceber que essa simulação de tecido, ela vem aqui para a pilha de modificadores, em que a gente pode acrescentar, por exemplo, um subdivisão surface. E olha aqui a diferença. Aqui, eu apliquei o modificador subdivisão surface, que ele está ocorrendo depois da simulação. Então, isso aqui não vai afetar a qualidade da simulação. Ela só vai suavizar o resultado dessa simulação. Isso aqui é bastante útil para a gente fazer, porque isso aqui não carrega tanto o resultado. Nós poderíamos, entretanto, fazer isso aqui, de arrastar a subdivisão para ela acontecer antes da simulação. Isso aqui vai, na verdade, subdividir a malha e fazer com que a simulação de tecido tenha muito mais vértices para calcular. E é por isso que a gente pode ver que o resultado aqui, a ordem dos fatores, altera esse produto. Então, se a gente faz a subdivisão antes ou depois, isso aqui afeta o resultado. Eu vou manter esse aqui, que é um resultado mais leve para a gente trabalhar. E agora, então, eu mantive a subdivisão depois. Eu vou aqui na parte da física. E a gente vai tentar corrigir o comportamento aqui com o mastro. Então, para o mastro, e a gente pode, inclusive, fazer algumas extrusões aqui para fazer com que essa bandeira fique realmente presa, Então, eu vou pressionar 2 e selecionar essa aresta e essa aresta. Eu vou pressionar E de extrusão e trazê-las aqui no no eixo Y para só elas parecerem estar fixas realmente. Eu vou olhar aqui de frente e vamos ver aqui, eu vou fazer um Ctrl Z só para fazer de novo isso aqui para ficar melhor. Faço uma extrusão e puxo só um pouquinho e agora sim eu faço uma outra extrusão que o resultado vai ficar melhor. Agora, então, como eu modifiquei a estrutura dos vértices, eu vou selecionar tudo novamente. Vou remover e eu quero atribuir somente aqui para essa essa primeira parte. Então, aqui eu vou no Edit Mode, vou pressionar 1 para selecionar os vértices. Vou fazer isso aqui um pouquinho mais para cima e talvez fazer uma outra extrusão no eixo Y aqui para a gente ter mais definição. Então, agora eu vou selecionar essas partes aqui que estão que eu fixei dentro do mastro e vou atribuir elas ao grupo Parte Fixa. Que agora sim a gente vai ter uma bandeira que ela vai se comportar melhor e como se ela estivesse realmente presa lá. Mas, para a gente corrigir a questão da colisão, a gente vai precisar agora atribuir uma propriedade de colisão para o mastro. E quando a gente faz isso, isso aqui já começa a funcionar um pouco melhor. A gente já vai perceber que a bandeira vai colidir aqui com o mastro. A gente pode definir algumas propriedades desse mastro aqui, por exemplo, com, por exemplo, a espessura de colisão. Eu vou colocar uma espessura bem, um limite bem pequenininho aqui. Isso aqui vai fazer com que ela se comporte um pouquinho melhor nessa colisão. E a gente também vai precisar agora voltar para as propriedades aqui da bandeira e acrescentar aqui nas colisões a possibilidade dela colidir com ela mesma. Eu vou colocar, inclusive, essa distância aqui. Essa aqui é a distância que ele vai considerar de colisão. Ele vai considerar como colisão tudo que tiver a um centímetro e meio do objeto. Eu acho que isso aqui é muito. Eu vou colocar como meio centímetro. E vou habilitar agora a colisão da bandeira com ela mesma. E agora aqui, a gente já tem um resultado muito mais fiel. Essa bandeira aqui, ela, agora, ela não vai atravessar o mastro. Ela vai bater nesse mastro aqui e bater nela mesma. e agora, o que a gente vai precisar é acrescentar um campo de força para que essa bandeira se comporte de uma maneira mais clássica, como uma bandeira tremulante. Então, agora, eu vou aqui via Shift A e vou acrescentar um campo de força. Eu vou pegar um vento normal mesmo aqui e vou colocá-lo virado aqui para para a minha direita. Uma inclinação aqui na vista de topo porque isso aqui vai afetar a bandeira e eu vou ter que aumentar essa força aqui. Vou começar com 10 e vamos ver como a bandeira vai reagir a essa força aqui de 10. Eu acho ainda que ela está pouca. Eu vou colocar um valor aqui talvez mais próximo de 50 ou 100. e aqui eu tenho que aumentar bastante esse valor mesmo porque o comportamento da bandeira aqui ela até que está com um tamanho razoável eu vou aplicar a rotação dela controlar aplica a rotação e aqui então o que eu vou fazer é eu vou pegar esse vento aqui que ele já está razoável coloquei uma força bem intensa aqui de 2000 e se eu pegar isso aqui e duplicar por exemplo vou pegar esse campo de força e pressionar shift D eu tenho eu vou ampliando essa potência aqui e agora quando ela começar a simulação novamente a gente vai ver essa bandeira tremulando com bastante força então eu posso inclusive colocar aqui na visão de materiais que a gente já vai ver essa bandeira aqui funcionando corretamente a gente pode agora colocar um ruído aqui por exemplo para que ela fique ainda mais tremulante isso aqui vai fazer com que o comportamento dela fique mais parecido com o natural e agora o legal é que a gente pode pegar esse mastro aqui e movimentá-lo que a gente vai ter então a colisão do mastro a gente vai ter a bandeira reagindo aqui ao vento e o material corretamente atribuído a ela então isso aqui é o fundamental para a gente começar a lidar com essa com esse tipo de simulação lembrando então a gente trabalha com colisões com as propriedades aqui do tecido em que a gente vai tentar ajustar partes que são fixas ou partes móveis a gente vai definir por exemplo o peso dessa massa dessa bandeira a viscosidade do vento a qualidade da simulação para obter resultados aqui como esses além de necessariamente criar um conjunto de forças para agirem aqui sobre sobre essa bandeira então agora a gente já vai ter o necessário para começar a atribuir isso aqui por exemplo para um personagem então eu vou salvar isso aqui eu vou abrir o meu arquivo do personagem que eu vou deixar para vocês disponível lá no Moodle como exemplo e aqui o que nós temos já é um resultado pré-definido e as questões mais importantes para a gente levar em consideração são essas a gente quando vai fazer a simulação de tecido em um personagem a gente precisa além de modelar essa roupa ao redor do personagem a gente precisa dar um tempo para que essa simulação possa fazer com que o tecido realmente repouse sobre o personagem então a gente não vai começar a animação do personagem aqui no frame 1 olha só eu dei para ele aqui 30 frames de folga digamos assim para esse tecido se acomodar no corpo para então depois que esse tecido se acomoda é que eu posiciono levo lentamente o meu personagem para a posição de início da animação e só então eu peço para ele se animar porque caso contrário se eu já viesse aqui por exemplo começasse do primeiro frame já pulando para o restante eu posso fazer esse teste aqui eu vou selecionar essa parte de cá e vamos supor que eu quero já começar a animação quando eu faço isso aqui eu tenho menos previsibilidade do meu resultado inclusive eu quero que ele comece logo naquela posição então se eu trouxer isso para cá ainda por cima vamos colocar aqui já no frame 2 por exemplo e fazer isso aqui no frame 0 ele está assim e no frame 1 ele já está aqui quando eu faço isso olha só o que acontece o meu meu tecido ele para de funcionar corretamente porque ele não teve tempo suficiente para se acomodar então ele precisa de uma de frames para esse cálculo aparecer corretamente é por isso que a gente começa a fazer isso então no caso de uma cena em que vocês vão animar com um personagem com roupa provavelmente o que vocês vão fazer é o seguinte deixar isso aqui se acomodar e por exemplo minha animação começa aqui no frame 44 eu vou lá nas minhas propriedades de renderização e eu peço para a renderização começar no frame 44 tá então aqui o que nós vamos fazer é o seguinte eu vou apagar esse objeto aqui e nós temos algumas formas de se fazer a roupa funcionar uma delas ela pode pode ser da seguinte forma eu posso vir aqui pressionar shift A e acrescentar por exemplo um um plano que agora eu vou trazer esse plano para cá e girar ele em 90 graus vou aplicar a rotação dele e vou tentar modelar alguma coisa aqui e a gente vai ver duas formas para isso eu vou trazer isso aqui para baixo eu vou ligar a transformação no eixo X eu vou clicar aqui e vou mover o cabeçalho para cima e também quero mostrar as configurações da ferramenta que eu quero editar espelhado aqui porque agora então eu vou pressionar ctrl R e fazer um corte aqui central e manter ele centralizado porque eu posso agora então começar a fazer essas essas divisões e vocês vão perceber o seguinte eu vou tentar aqui fazer algumas subdivisões eu vou inclusive melhor que isso eu vou fazer um vou fazer a modelagem aqui com um mirror ativado que é mais fácil e vamos supor que eu estou satisfeito aqui com o que vai ser essa camiseta aqui o que eu vou precisar fazer agora vai ser o seguinte eu vou mover essa camiseta aqui mais para perto do corpo dele e a gente pode fazer uma outra coisa olha só eu vou agora entrar no edit mode vou selecionar tudo e vou duplicar isso aqui e mover isso aqui no eixo y porque agora a gente vai usar um recurso que é o recurso de costura do blender para isso aqui funcionar então eu vou ter que selecionar tudo e subdividir talvez umas duas vezes para que a gente tenha bastante qualidade aqui nessa simulação e agora eu vou inclusive aplicar antes de aplicar eu vou só fazer com essa parte primeiro eu vou selecionar daqui até aqui então eu seleciono esse vértice pressiono ctrl e seleciono e clico aqui vou fazer a mesma coisa seleciono aqui seguro ctrl e shift e clico aqui que ele vai preencher até aqui e agora eu vou fazer o seguinte eu vou ligar essas duas partes aqui com ctrl e a gente tem essa opção aqui que é o bridge add loops ou seja ele vai fazer uma ponte entre esses dois loops de vértices então isso aqui é uma maneira dele preencher e agora eu vou fazer o seguinte eu vou pressionar x e eu quero apagar apenas as faces porque eu quero deixar essas linhas aqui mesmo que a gente vai fazer uma costura então eu vou selecionar essa parte aqui pressionar alt e clico para cá shift alt e clico aqui e vou fazer a mesma coisa então ctrl e bridge edge loops e eu vou pressionar x e apagar apenas as faces depois de fazer isso aqui no object mode eu vou aplicar o mirror para que a gente tenha aqui uma camiseta inteira e vamos ver como é que a gente pode fazer a simulação agora eu com o corpo selecionado aqui nas propriedades da física ele já está habilitado a colisão e para esse objeto aqui que é a camiseta eu vou ligar a propriedade cloth e ao fazer isso aqui eu tenho que vir aqui para o frame 1 para a simulação ser feita corretamente e se eu pressionar espaço a gente vai ter um problema porque apesar de ter colisão eu não tenho faces ali e a camiseta está só caindo e é por isso que aqui embaixo a gente pode baixar aqui um bocado e em shape nós temos aqui uma propriedade chamada sewing que é costura e se eu marcar isso aqui e pressionar espaço olha o que acontece essa camiseta ela vai ser costurada naquela naquelas linhas onde eu deixei marcadas e isso aqui agora vai grudar na roupa do no corpo do meu personagem e ele vai conseguir se movimentar e essa camiseta vai se comportar corretamente acontece que eu fiz ela muito justa então essa costura ela não fica perfeita eu precisaria aumentar isso aqui para a costura ficar correta vocês podem ver especialmente aqui no lado que falta geometria para essa costura aqui acontecer eu posso inclusive tentar mudar a opção de shrink que ele vai tentar aumentar esse tamanho aqui da roupa mas ainda assim não vai ficar como eu gostaria então a gente vai precisar mexer na aqui na propriedade nessa modelagem para que ela fique para que ela funcione de uma maneira mais adequada então por exemplo eu precisaria aqui olhar na frente eu vou já está ligado aqui a edição espelhada eu vou tentar aumentar isso aqui no eixo z e isso aqui eu vou mover no eixo y no eixo x para que a gente tenha um pouquinho mais de espaço aqui para essa junção talvez talvez aqui eu faça algo semelhante também e nessa parte de trás aqui eu eu traga essas partes aqui eu vou pressionar s, z e zero para achatar e g e z para que eu tenha aqui essa gola mais bem feita e vamos tentar novamente agora pressiono espaço ele vai grudar um pouquinho melhor mas vocês estão vendo então que o trabalho aqui de de ajustes ele é constante ele leva um tempo e a vantagem da gente usar essa opção aqui de costura é que o caimento da roupa vai ser razoável ele vai ser mais parecido com uma roupa de verdade então ele vai inclusive ter pesos aqui distorções na região onde tem a costura então isso é uma coisa legal que daí a gente pode depois acrescentar um subdivision surface por exemplo dar um shade smooth aqui embora isso aqui ele vai forçar um bocado aqui o cálculo eu posso tentar inverter essa ordem aqui talvez não dê muito certo a gente vai precisar voltar aqui para ele fazer essa conta de novo olha só agora ele tem mais vértices para fazer esse cálculo mas vocês vão ver que eu vou precisar ficar bastante tempo aqui até isso aqui funcionar legal então aqui nós temos já um problema dessa desse modo de simulação aqui outra maneira que ela é razoavelmente útil para a gente fazer a modelagem é a seguinte eu vou apagar isso aqui é a gente usar o próprio corpo do personagem como ponto de partida para essa simulação então eu olhando aqui de frente eu vou entrar no edit mode dele e vamos supor que eu também quero fazer uma camiseta né então eu vou entrar aqui no modo wireframe e vou selecionar por exemplo até aqui que agora então eu tenho aqui essa opção que eu vou pressionar shift d que eu duplico essa parte da malha e eu vou pressionar p para separar essa parte que está selecionada então ela gerou um outro objeto então agora eu vou ocultar aqui o rig eu vou selecionar o rig aqui vou pressionar h para ocultar porque agora então eu posso selecionar essa parte aqui e a primeira coisa que eu vou fazer eu vou remover os os modificadores eu vou manter só o subdivision surface eu vou remover a colisão também então vem aqui e desabilita a colisão que eu já tinha ligado que ela herdou lá do outro objeto eu vou remover esse tanto de material que tem aqui para a gente ter uma cor diferente e agora no edit mode eu vou selecionar tudo e pressionar alt s porque o alt s é o atalho para emagrecer e engordar aqui na na edição né essa essa malha não ficou lá tão legal esse recorte eu vou tentar manter algumas partes deixa eu ver aqui tem três para cá eu acho que essa aqui vai embora vou manter essa aqui legal e vou tirar essa parte de cá acho que agora está legal então agora sim eu seleciono tudo pressiono alt s e vou tentar engordar um pouquinho essa essa malha aqui para que ela eu vou inclusive desligar aqui a edição no eixo x pressionar alt s e eu mexo o meu mouse até eu chegar num num valor aqui que eu acho razoável então olha só eu tenho aqui uma camiseta que ela já vai usar então como ponto de partida a a malha do meu personagem então ela já vai ter uma topologia razoável tá e eu posso tentar melhorar isso aqui não sei se eu quero uma gola um pouquinho mais mais definida né eu posso posso tentar fazer alguns ajustes aqui por exemplo vamos supor que é isso aqui né e agora então a gente pode ligar a propriedade de cloth para ele e vamos ver o que acontece se eu só der um play vou pressionar espaço e olha só como eu já tenho uma malha que respeita o a topologia do meu personagem original ela já vai tender a funcionar de uma maneira correta então aqui a gente já pode começar a ajustar as outras propriedades do tecido eu posso ver então aqui que a gente já tenha o tecido aqui funcionando depois do subdivision surface eu vou inverter isso aqui para a simulação ela ficar melhor então a suavização vai acontecer depois isso aqui é importante para deixar o a simulação mais leve né quase satisfeito né até que ficou legal e agora então a gente só vai precisar fazer ajustes lá na simulação em que daí por exemplo a gente vai tentar ver qual que é a massa dessa camiseta ela tem 300 gramas né isso aqui vai vai influenciar bastante o comportamento dela por exemplo essa camiseta ela vai ter por exemplo 400 vou deixar ela um pouquinho mais pesada e aqui a gente vai controlar então os valores de de dureza então a gente pode aumentar ou diminuir a tensão a compressão vamos fazer uns testes aqui para a gente ver como que ela vai se comportar quando a gente faz isso aqui geralmente isso aqui vai fazer com as propriedades que a gente edita aqui vai fazer com que o material da camisa ele pareça ser diferente então aqui quando eu aumento essa tensão e a compressão essa camisa vai tender a parecer de ser feita de um material mais duro como uma borracha por exemplo não um algodão enquanto que se eu reduzir isso aqui sei lá para 5 ela vai ser mais molinha mais maleável então agora a gente pode ajustar as outras propriedades aqui as propriedades de dumping são as propriedades de uma repulsão da do tecido em relação ao objeto de colisão então é aqui que a gente controla essas propriedades que se relacionam aqui então a repulsão de um objeto em relação ao outro a gente também pode então colocar os grupos de pin e habilitar a qualidade das colisões então se a gente perceber que o tecido ele começa a atravessar muito a malha de colisão a gente pode aumentar essa qualidade e ajustar aqui a distância que vai ser calculada para o para o blender identificar que houve a colisão então se começa a atravessar muito a malha a gente pode aumentar ou diminuir aqui para ver como ele vai se comportar além da propriedade de de auto colisão por exemplo se esse personagem for se sentar essa roupa for se dobrar sobre ela mesma isso aqui é algo que a gente costuma sempre ligar no final porque isso aqui aumenta muito o tempo de processamento mas vai dar um nível de realismo mais legal aqui para para a roupa e por fim a gente pode criar cenas em que haja campos de força bem intensos então eu vou girar isso aqui em 90 graus eu vou colocar uma força bem intensa e a gente vai perceber então que agora essa essa roupa aqui ela vai responder a essa a esse vento que está acontecendo aqui vou colocar até um valor um pouquinho mais baixo eu vou aumentar o flow e o ruído para que ele se comporte de uma maneira mais mais natural e agora então a gente pode colocar vários campos de força diferentes para que essa essa camisa ela comece a se comportar de uma maneira cada vez mais natural então eu vou colocar aqui um outro vento também em outra direção e vocês vão vendo que por exemplo minha taxa de frames por segundo está horrível aqui e isso aqui é sempre relacionado aqui essas 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 propriedades que eu estou ativando então eu vou deixando a minha cena muito pesada então geralmente não se recomenda utilizar essa simulação de tecidos assim de uma maneira impensada só quando ela realmente for necessária que é recomendável que vocês a utilizem então isso aqui pode ser feito pode ser utilizado também para um começo de modelagem então por exemplo até o que eu comentei na aula passada se a gente quiser fazer uma cortina por exemplo a gente pode então criar uma nova cena eu vou criar um plano girá-lo em 90 graus no eixo x vou subdividi-lo várias vezes e agora eu vou fazer o seguinte para tentar fazer algo semelhante a uma cortina eu vou selecionar toda essa parte de cima aqui eu vou ligar a minha edição proporcional vou fazer s pressionar x porque eu quero fazer isso aqui eu quero manter essa essa parte da cortina mais próxima e agora com tudo isso aqui selecionado a gente vai ver que na opção select aqui nós temos a opção checker deselect que isso aqui vai deselecionar metade alternada porque agora então eu vou inclusive fazer essa seleção básica aqui e vou desligar a edição proporcional vou pressionar g e y que eu vou fazer então aqui uma pequena ondulação e agora eu vou selecionar toda essa parte aqui de cima e vou aplicar a esse grupo de vértices eu não vou nem renomeá-lo por enquanto porque agora então a gente pode entrar vou aplicar a escala e a rotação eu vou lá na minha aba de simulação eu vou ligar o cloth e lá em shape eu vou ligar esse grupo e também nas colisões eu vou habilitar a auto colisão porque agora a gente já deu um ponto de partida para essa simulação começar quando eu pressiono play agora o que vai acontecer é que a gente vai ter aqui um uma acomodação dessa cortina e daí agora o que a gente vai fazer é o seguinte eu vou clicar com o botão direito colocar um shade smooth vou ligar aqui o subdivision surface e eu vou deixar essa essa simulação correr por um tempo aqui porque vamos supor que aqui no frame 87 essa cortina está do jeito que eu queria então o que eu faço é vir aqui no modificador cloth eu venho em aplicar porque quando eu faço isso olha só a simulação deixa de existir e eu aplico essa transformação aqui na cortina e eu tenho uma malha ou seja eu fiz uma modelagem a partir da simulação e a gente pode fazer isso de várias outras formas a gente vai pode ver que a gente vai usar a simulação de líquido por exemplo a gente pode fazer várias dessas coisas a gente pode usar o soft body para modelar um travesseiro por exemplo a gente faz a forma básica liga o soft body deixa ele cair sobre a cama e ele vai ficar levemente dobrado então almofadas elas podem ser feitas dessa forma tá certo então pessoal isso aqui é essa visão geral e essa introdução a simulação de tecidos a gente no escopo da disciplina não vai ter a possibilidade de aprofundar muito em todas as simulações mas isso aqui vai ser o ponto de partida para que vocês consigam explorar mais isso aqui para os casos de uso de vocês tá bom e caso haja alguma dúvida algum problema por favor não hesitem em me escrever lá no fórum tá joia então obrigado pessoal e até mais tchau tchau tchau